Tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas e hoje estamos com mais uma partidinha aqui e hoje eu estou com uma mole aqui no nível 9, muito apelona. Vocês já viram ali que já estão no alívio nível 10. Será que eu vou conseguir matar aquela alívio? Eu não quero saber de diálogo lendário, eu não quero saber do que isso. Sai, sai! Sai, jipe! Eu já despausou. Aí já comecei tomando zono. Eu já vi que tinha um guarda ali. Ah, não! Já era! Já era! Já era! Corre! Corre! Ai, vai! Vai! Sai pra lá, banco! Ih, já estão no alívio nível 8. Ah, não! Morre pro dono! Gente, eu acho que a mole não tá pelona não, né? Então vamos jogar suspect então. E como eu falei, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino da notificação que amanhã eu vou jogar com o óleo. Olha, eu vou escolher se eu jogo com o óleo, o E ou a dona. Então eu vou escolher, gente. Vamos mudar pro suspect. Tô aguentando, mas não. Pepe é ruim, sou ruim com o mole. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Vamos pro suspect. Gente, entrei aqui no suspect de dona. Olha o tanto de skin que eu tenho pra ficar com o dona. Eu tenho o dona policial, eu tenho o dona peixe, o dona elfo, o chapéu da boca grande lá. E o chapéu do Among Us. Eu tenho um montão de skin pro dona. E eu acho que eu vou jogar hoje com a boca de monstro. Vou deixar assim, meu irmão. Ai! E agora, gente? Com o que que eu jogo? Eu vou jogar com a Yara, né? Eu acho que eu nunca mais joguei com a Yara. Ah, não. Yara não. O Milo tá boladão. Mas qual que eu jogo, gente? Eu tô indecido. Ó, o Fuse tem mais skin também. É, eu vou jogar de Fuse. Ah, não. Melhor de Jade. Não tem nenhuma skin pra Jade. Então, galerinha, parte o game. Partiu, né? Meu Deus, que barulheira. Pra que calar o... É pra calar quem? Quem é o Duke? O Fuse? Ou o Rato? Quem é pra calar? O Louie? Tá bom. Vou calar o Louie. Calei. Gente, tira que eles tão falando na verdade. Mandou calar o Louie, eu calei. Calei o Louie. A culpa não é minha, não. Galera, convidado de novo. Ai, 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 ai. Convidado no zoológico. A pior coisa é ser convidado no zoológico. Ainda mais essa task do gelo aqui que me horrorosa. É muito horrorosa e chata essa task do gelo. Pelo menos agora foi fácil. Foi fácil, né? Não seja a task do barril. Não, é a task de que... De consertar o quadro quebrado. Gente, será que eles vão encontrar algum concurso, gente? Ou será que eles vão chamar a reunião? Não sei. Não é a task do barril, né? Não, é. Tem alguém nas câmeras. Tá de boa. Ainda não vi ninguém suspeito. A luz apagou. Tô com medinho. Mas vamos embora. Achei estranho. O dono não tá aqui. Achei estranho. O dono não tá aqui. Ah, Maria, pera aí. Gente, aqui teve um cara ligando aqui. Aí eu tive que dar um corte. Mas foi rapidinho, não foi? Gente, olha. Eu posso acusar você?